Eu vi sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Nós no lugar de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa E na zona sul ela vem, 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 vem bailar Eu vou dar... Seu safado, quero ver os agos Se ninguém souber a gente pode atender Primeiro de nada, gostando de rico Gosta de saber que vai me treinar E só não trabalha comigo, acaba comigo Eu cheguei aqui três horas da madrugada Isso não pode acontecer Deixaram o moço e a dança e as crianças ficaram Que sol da suja é? Mão na cabeça, mão na censura Um pra na frente, o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Mexendo a cabeça, mexendo as mãos Mas não sei que segue até o chão Quero saber quem é que consegue explicar Esse é o menor jota O brabo da ritmata Os meninão da quebrada anda muito violento E pirou a buda no baile Nós tá batendo Tô ninguém vendo É disso que elas gostam Da fora eu vou jogar Os meninão da quebrada anda muito violento Jeitor, pique Solta, 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 putaria Amor, olha bem na minha casa Desculpa se eu sou assim Amor, eu te magoando Sei que tu gosta de mim Olha bem na minha casa Desculpa se eu sou assim Vai, cabelinho, manda pra ela Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Fá de parabéns, parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Então saa Então saa Pica, cabelinho, manda pra ela Esse é o KS Shake Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Passeu aças e voou E um cupim Da torta Dos anual P.T. P.T. do P.O. P.O. P.T. Mão da praia P.T. de novo, p.t. de novo, p.t. de novo Só novinha com a maquina e p.a. esposa Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você é passando P.T. de novo, p.t. de novo, p.t. de novo Só novinha com a maquina e p.a. esposa Tique, 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 tique Cai com o popô Novinha Não cai Já que você duvidou Porque sou C.T. de maceto Depois do baile Vai, vai, tique, tique Vai, RD Manda pra ela Fala o presente que eu te trago Que, 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 que Cê quer daqui Pede no ouvido Se quiser dividir Um, mas ideia Nós toca um par Pode ficar tranquilo Eu vou agir Confala Fala sobre problemas Sai mais M.H. Vai, cabelinho Manda pra ela Ele apaixonei Saudade que não acabou E logo eu, que quer todas e não quer besteira Por me apaixonar, cair no laço da boiadeira E logo eu, que já montei um cavalo brabo Deixei uma roca apaixonado O OMF é brabo, CHATinha e me a cravo CT, met, 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 me a cravo PT, PT do coqueiro Bem sentando e é igual Bem sentando e é igual Então vamos que vamos DJ JN Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas vence na vida e não tô pé, pé E ser cheira com o Lô do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós só o plato, ninguém mete o pé Só não se apega que nós só o plato, ninguém mete o pé É que agora a novinha me quer, que eu virei por a dor de idade É que agora a novinha me quer, que eu virei por a dor de idade Pela roça na minha, roça, roça, roça Pela roça na minha, roça pra montar Pela roça na minha, roça pra montar Vai cabelinho, manda pra ela Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2020, claro, ninguém fica só Tem gente demais do mundo, pra você só chala foda, pelo amor de Deus e tal Vai cabelinho, manda pra ela Vem, 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 É o brabo da putaria É o brabo da putaria Olha de diamante, nozir, vivendo espacinho Agir do salão Balançar gostoso, requecando até o chão É o brabo da putaria Poderosa Olha de diamante, nozir, vivendo espacinho SM sucessada, vai tirar sulaco assim Você me dá um bom hat, você quer julgar muitaabilidade Estivando no modo SM Vejo a felicidade, vou votar pra fez além Parece que já foi igual Vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse é o ditado Esse é o ditado Grava, grava meu fuzil, só não mostra meu rô Grava, grava meu fuzil, só não mostra meu rô Quando bater a bala rosa, seu fogo sobe Calcinha mostra o seu gosto UGA Já tá querendo beber, já vim apagar sem dor Não posso beber, porque aqui eu sou de menor Quer se, quer se divertir, pula em cima do trem dor Vem cima, vim cima, vim cima, vim na Vem cima, vim cima, vim cima Vem cima, vim cima, vim cima Especial DJ Brazão, banque maia tá amassado Hoje é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Toda viciada em chica, pedindo cliques, busca lá que é bigode Hoje é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Esse é o peca zangado, é o brabo da putainha Você falou que ia me dar, ia ser um vucu-vucu-zão Comecei me a arrumar, e coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava, que você iria desloica em cima da hora Agora eu tô em cima da hora